O chute mais forte das artes marciais, a escora rodada. Quer aprender? Acompanha comigo. Eu sou o Guilherme Trinidade e esse é o canal ITF. O chute rodado, a escora rodada, é o chute mais forte que eu consigo desferir. Em todas as modalidades de luta, a gente tem diversos chutes muito fortes. Chute circular, low kick, enfim, diversos golpes que são muito contundentes, variando de um atleta para o outro. Mas o maior impacto, a maior contundência, se devidamente bem conectado, é a escora rodada. Aqui eu tenho o Geleia, o objetivo do meu chute vai ser o centro do corpo do Geleia, região abdominal dele. Pode levantar um pouquinho aqui. O Geleia vai ficar de lado para eu poder demonstrar. Quando eu estou aqui na posição de combate com o Geleia, tendo em vista jab, direto, esse chute é um pouquinho diferente do spinning back kick, aquele chute que eu só passo buscando a cabeça do meu adversário. Eu giro, é como se fosse um coice rodado. Imagina um coice. Estou aqui para o Geleia e dou um coice nele, literalmente. Coice de mula. O que traz a metropotência para esse golpe? A força centrífuga. Vou rodar meu corpo e trazer toda a projeção e resultar num momento de impacto. Somando a extensão da minha perna, a força de extensão, a contração do glúteo é o maior músculo do corpo humano. A gente coloca para poder dar esse coice lá no final. E toda essa força centrífuga, que é a potência da rotação. Então, eu dou com o Geleia ali, rotei, encaixei o chute. Quero ver eu errar esse chute aqui na cabeça do Geleia. Não se perde muito. Então, estou lá. Girei. Coloco o Geleia. Eu não estou botando muita potência para a gente fazer esse chute aqui meio ensaiado. Até para eu não correr o risco de errar. Então, estou lá. Venho para cá para você poder ver a resultante final desse chute. Não precisa fazer muita firmeza, isso fica normal. Se você for esse chute, só para a gente poder ver a energia que é gerada nesse movimento. O Geleia está aqui, a gente pode pegar como referência essa placa de tatame. O Geleia quanto está pesando? 105. 105 kg. E se você trabalhando na modéstia dele aqui, não aparenta, né? 105, mas não aparenta. Eu geralmente aqui é um 110, 115. Então, a gente está aqui, pé na primeira placa. Errei o chute ainda de pouquinho para o lado, mas pegou o calcanhar bem aqui no cantinho. Você vê como deforma o almofadão de impacto. Bonitinho. Colocar. Já vou ensinar para vocês como é que é o chute. Então, o chute tem bastante contundência, bastante impacto, bastante energia. Como é que eu faço esse chute aqui agora? Vamos para o beabá. Olha só. Vamos treinar esse chute de forma bastante simplificada e trabalhar em limpo partes. Primeiro momento. Tendo em vista, você destro. Pé na esquerda, na frente, pé direto, atrás. Posição de combate. Eu estou na longa distância, onde eu teria que dar um passo para poder conectar o golpe dele. Mas a minha perna já alcança o número de geleia. Uma pausa na explicação. Não deixe de deixar o seu gostei aqui. E comentei esse vídeo. O que você acha desse chute? Você já faz ele. Verifica também se está inscrito aqui no canal RTF. Eu vou fazer o primeiro seguinte. Vou ficar de costas para ele. Só que olhando. Então, daqui eu olho por cima desse meu ombro aqui. Troco. E vou fazer só o coice. Primeira parte. Estou aqui, olhei, coice. Fraquinho, só para pegar ali. Olhei para ele aqui. Olhei para ele aqui. Coice. Olhei para ele aqui. Olhei para ele aqui. Chute. Agora vamos fazer isso aqui. De frente para ele. Segundo passo. Virei. Olhei. Coice. Um. Dois. Três. Estou fazendo bem mastigadinho. Não tenha pressa. Um. Dois. Três. Olha por cima do ombro. Estou de frente para ele. Olhando. Olhei por cima do meu ombro. Olhei pelo outro ombro. Coice. Agora eu vou tentar fazer isso aí de forma um pouquinho mais uniforme. Ó. Um. Dois. Três. Movimento um pouco mais contínuo. Sem fazer. Um. Dois. Três. Sem essa pausa. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. E vamos trazer ele de forma bem mais uniforme. Deixa eu tentar deixar o movimento homogêneo. Todo esse movimento. De um. Dois. Três. A gente fazer um só. Um. Pum. Olhei para ele. E. Num movimento só. Detalhe que vai me ajudar muito a fazer. Não é só olhar para ele. Olhar por cima do ombro. Olha meus pés aqui ó. Eu estou com meus pés. Na posição de combate. Virei para frente. Então olha só. Quem vira. Quem me ajuda nesse movimento de rotação. É os pés ó. Está de costas. O da frente. O de trás também. Virei para o outro ombro. Chute. Então agora imagina esse movimento tudo num só. Um. Pá. Todo ele. De forma bem uniforme. E vou acelerando aos pouquinhos. Vou fazer três. Devagarinho. Três um pouco mais rápido. E três com vontade. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Foi três. Minha boca né. Três com vontade. Três. 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 Quase matou. É isso aí galera. Não deixe tão. Confere aqui. Nosso link de parceiros do canal RTF. Consegue compras com desconto de até 10%. Eu agradeço aqui a participação do Gelequinha. E também não confere aqui. Ó Geleca vem aqui um pouquinho pra cá. Opa. Cuidado com o quadrado aqui ó. Que o nosso diretor deixou uns videozinhos interessantes pra galera ver. Tem muito a ver com esse vídeo. Clica aí. Comenta pra nós o que você achou dessa aula. E se você já faz esse chute. O que você diz. É um golpe que causa. Uuuu. Vertigem. Achei que você ia dar um. Ai. Achei que ele ia. Ai. Achei. Achei mano.